Tem dois jeitinhos que eu posso aperfeiçoar esse deita. O primeiro desses jeitos que aperfeiçoar o deita é fazer ele deitar mais rápido e mais vezes pela mesma recompensa. Então eu quero melhorar o deita. Tô segurando ele no fica. Vou dar um passo pra trás. Tupã! Isso, bom menino! O que eu fiz? Tô melhorando o estímulo discriminativo. Tô melhorando a comunicação. Então, Tupã, eu quero que ele permaneça no senta, esperando, tô ajudando, fazendo um pouquinho de pressão aqui na guia. Tupã, down! Bom menino! Agora eu quero que ele deite só na hora que eu peço. E se ele deitar devagar, se ele deitar rápido? Não é isso que eu tô treinando. Eu tô trabalhando aqui na parte anterior, ou seja, escute, faz, escute, faz. Tô melhorando um pouquinho o estímulo discriminativo. Tem vários jeitos de fazer isso, tá, gente? Tupã, senta. Ó, down! Isso! Agora eu quero fazer duas coisas. Eu quero tanto melhorar... Tupã, senta. Eu quero tanto melhorar a hora que ele deita, quanto eu quero melhorar a velocidade. Então, eu vou pedir down, vem, down. Isso! Aqui eu pedi duas vezes, porque o cachorro deitar duas vezes pelo mesmo petisco, fica... Então, tô trabalhando a posição do senta. Agora eu vou pedir o down, down, vem, down. Isso! Bom menino! Então, tô trabalhando um pouquinho melhor. Ah, Henrique, mas ele tá deitando em qualquer lugar. Não tô exigindo posição dele ainda. Não tô exigindo que ele deite na minha frente, na minha direita, na minha esquerda. A gente tá numa situação... Nem dá, né? Pra exigir... É, a gente tá numa situação inicial. Se eu fosse exigir isso, eu precisaria induzir ele um pouquinho mais. Que foi, Tupi? Vem. Eu poderia mudar a exigência pra isso. Então, Tupã, passo aqui. Senta. Down. Segura um pouquinho. Vem. Ó. Down. Isso, bom menino. Ele deu um mini-marrotinho. Ele deu um mini-arrotinho. Então, aqui, vocês percebem que o jeito de você melhorar uma comunicação, melhorar um comando, não é tão difícil assim. Só que você tem que ser mais criterioso, tem que estar mais atento aos detalhes. Se eu tivesse treinando com o Caco, por exemplo, eu jamais reforçaria esse deita que ele vai fazer um xixi. Não, ó. Fez. Fez xixi ao vivo. Ao vivo você fez um xixi. Nas coisas do tio. Você tá feliz com isso, Tupi? Você tá feliz com isso? Você não vai olhar pro seu tio? Tô nem aí. Então, assim, duas coisas que a gente tem que prestar atenção. Se eu tivesse treinando um cachorro com mais exigência e ele tivesse aqui, ó, eu tivesse treinando o Caco, eu não ia reforçar esse deita enviesado. Por quê? Porque eu tô pedindo uma posição num deita reto na minha frente. Mas esse é um cachorro iniciante, então eu posso reforçar isso dessa forma, tá bom? E o fato dele ter feito xixi aqui, Henrique? Você vai punir ele? Vai brigar com ele? Não. Porque o erro foi meu. Se logo depois do treino a gente sempre orienta levar o cachorro pra fazer xixi. Esse cachorro é novo. Então, teve o treino, teve animação, dá vontade de fazer xixi e tem um poste aqui. Ele errou. Tudo bem. Na realidade, quem errou fui eu. Tá bom? Então, se não é que você precisa também deixar o cachorro fazer xixi, né? Eu tirei ele, não deixei ele continuar. Então, só pra gente encerrar, eu vou fazer mais duas, três vezes em silêncio com ele, como se vocês não estivessem aí. E depois eu vou encerrar a sessão de treino. Depois a gente poderia trabalhar pra tirar essa deitada de costas que eu tô fazendo. Dá um. Vem. Ô, ô, ô. Dá um. Isso. Depois a gente vai trabalhar pra tirar essa deitada que eu tô dando, essa induzida que eu tô dando. Mas no momento não tem problema. Vem, vem, vem. Senta. Tá ficando muito disperso. Significa que a sessão tem que encerrar. Tu pique? Dá um. Vem. Dá um. Isso, vô, 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 vô.